Olá, meus queridos alunos e seguidores! Hoje trago-vos uma nova música, do cantor Chris Isaac, para a nossa flota de bisel. E a música chama-se Wicked Game. Espero que gostem, não se esqueçam, mão esquerda na parte superior da nossa flota de bisel, mão direita na parte inferior da nossa flota de bisel e soprem suavemente. Até breve! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Para estarem sempre atualizados sobre as nossas novidades, subscreva o canal. Até breve!